salve galera e hoje estamos aqui trazendo um match up geek 3 fit chine acho que é shayne shayne hahaha não dá pra saber tá ligado nesse match up vai ter 7mz basara enigma o cabe o shayne o próprio shayne óbvio e marquinhos também será que a do shayne vai lançar a do edson eu tô vendo o shayne assim eu já vi ele nas fotos no instagram então será que do shayne vai lançar o edson ed merson fernand things lembra que ele explodiu muito a referência foi essa talvez nós pega talvez mas já lancei minha teoria zinha não vi descrição a gente não sabe quais são as músicas que eles vão fazer a referência que é chato né eu dora você descobrir na hora é legal é pegar a referência então vamos conferir dois minutinhos é como sempre já está na parte 3 mano dá pra ele além parte até 10 20 30 e avisando nesse som também não só vai estar assim porque a gente gritou demais cantamos demais enfim perdemos a nossa super revoada muito já deve até saber que a gente fez na semana do meu aniversário mas a gente aqui de boa consegue gravar tranquilo dá pra falar não força a voz só tá meio estranho não tá rouco rouco mas tá meio estranho mas enfim vamos lá então conferir esse é isso deixa o like galera se inscreva no canal e ative o sininho lembrando que o vídeo original está na descrição agora eu vi você com meu irmão mas não era meu amigo era uma ilusão porque eu hoje minha mão de são por sua culpa eu não tenho mais coração eu tenho os seus erros pra gente de boca cara meu meu tá caixa obterrinho e eu vivo a me perguntar será que ninguém já me Caraca Eu não conheço essa É, Gear 5 Eu acho Não conheço também Gear 5 Eu acho Será? Eu farei No sonho por nós E não puli Essa é boa Enigma, né? Naquele pique aí Por isso jurei Não perder de novo Atrás do escuro Eu não vou ter minha palavra Oh, eu não sou Olha no azar Fecha o luar sangrando A caça começa a noite Vocês sabem por que Eles nos temem tanto Nós somos superiores Nem sei que música é Mas eu peguei a rima É o que pode me enfrentar O águil do meu olhar Faz até o inferno congelado Cheio em vai joia de lado Depois que pude entender O brilho da lua Não vai desaparecer Eu quero estar contigo A todo momento Esquece esse sofrimento E aproveitar Melhor versão de mim Ué, já acabou? Não É o máscara Máscara Todos aplaudindo E venham junto comigo Detonou qualquer parada E finalizou sorrindo Que esse homem Tão lindo e bonito Se eu pegar minha marreta Vou te afundar no chão É o máscara Máscara Que foda Caraca Ai, mano Desenrolaram, hein Mano, o máscara E as palmas assim, ó Tipo o coral, mano Ficou muito foda Apareceu, acho que foi o crono Ué, já acabou? Acho que era o crono, né? Não sei Que pá Que eu vi a fotinha ali De Jojos Deixa eu ver se tem aqui Ah, mano, não sei Não, vamos ali, ó Cadê? As músicas Aqui, ó Ah, ele não colocou agora Quais foram as músicas que estavam Eu acho que é pra ninguém ver É, na outra vez ele colocou, né? Qual que eram as músicas que tinham Sim, ah, aqui, ó A galera Ah, mas a galera Os comentários Representa, né, pô? Ai, ó Gear 5 do Bassara Por isso que eu Mano, quando eu vi o Nuf Não sei o que Derrota o Cadê Puta merda Vai ter spoiler Eu falei, porra De onde é isso, cara? Eu adivinha Porque a gente não reagiu Então eu já falava Mano, deve ser Porque só tem esse E eles colocam as músicas Que explodiram nos últimos tempos É, explodiu e do Bassara Foi essa, né? Todo mundo pede pra gente reagir Só que, mano Esperem, tá? Bokab, Fit Any Happy My King, Luar de Sangue Ah, tá Faz aquela parte A gente já reagiu A gente reagiu A gente pegou só o finalzinho Da música É, o Sheen Ah, Fitnaty A melhor versão de mim A gente não viu essa A gente não reagiu Nossa, e é linda Pelo jeito Caramba, então ele não colocou A do Ed Merson Achava que ele ia colocar Que é a top 1 Assim, popular dele Como o final, né? Marquinhos, máscara Gente, eu amei esse Finalzinho aí Como coral, gente Nossa, ficou muito bom Muito foda Enfim, galera É isso Estou ansioso para a parte 4 Todos esses merch-up Que eles estão lançando Eles eu falo O Draco e sempre um convidado, né? Sim Todos os merch-up Tá muito bom Parte 3 aí Incrível Chinesinho Mostrou que representa Fih Cantando qualquer música Sei que ser só as dele Exatamente E a voz dele é linda, né? Nossa, demais Pelo amor de Deus E enfim Likezada aí no vídeo Representa aí, galera Link também nos comentários Exatamente Quer dizer, na descrição O Júlio tá fugado, velho É isso Vou parar de falar Senão minha voz vai sumir Beijão Tchau É o Máscara Máscara Todos aplaudindo E venham junto comigo Detonou qualquer parada E finalizou sorrindo Que esse homem Tão lindo e bonitão Super